Hoje é o dia mundial do turismo. O turismo para a cidade é de suma importância. A gente vai conversar com uma pessoa que entende bastante, que trabalha nessa área do turismo aqui no município de Rolim de Moura, que é o Edivan Ferreira, que faz parte aqui da gerência de turismo no município de Rolim de Moura. Edivan, turismo. Quando se fala em turismo, a gente quer saber qual a importância do turismo para o crescimento da cidade. O dia mundial do turismo foi criado em 1980 pela Organização Mundial do Turismo, que é um órgão das Nações Unidas, em homenagem ao aniversário de 10 anos do estatuto da Organização Mundial do Turismo. E o turismo é uma atividade importantíssima do ponto de vista econômico, social e cultural. gera muito emprego, tem uma cadeia produtiva muito extensa. Do ponto de vista cultural, porque é também uma atividade que possibilita as pessoas conhecer novos horizontes, novas culturas e crescer também enquanto pessoa e cidadão. E também do ponto de vista da conservação, né? Isso estimula também a conservação dos monumentos, dos prédios históricos, da memória de uma cidade. E no caso de Rolim de Moura, né, nós temos aqui reconhecido alguns atrativos turísticos, começando pela localização geográfica do município, ele fica num polo, né, convergindo com vários municípios da região e acaba sendo aqui um ponto de escoamento e distribuição de serviços e produtos. E no município de Rolim de Moura, né, já faz parte do polo turístico do estado, do polo 7, no caso, o polo Zona da Mata, né, porque o estado de Rondônia foi dividido em polos turísticos, e Rolim de Moura, juntamente com mais alguns municípios da região, compõem o polo da Zona da Mata. Então, nós já estamos aqui num momento muito, estamos num momento muito bom, porque já estamos engajados nas políticas públicas para o turismo. Recentemente, a Câmara de Vereadores aprovou a lei de alteração do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Turismo. Já temos um órgão oficial de turismo no município instalado, já temos um fundo também criado e aprovado, e agora estamos trabalhando na inventariação dos atrativos turísticos, né. À medida que a gente vai identificando os atrativos do município, na zona urbana ou zona rural, a gente vai inventariando e vai divulgando e colocando esses atrativos nos futuros roteiros que poderão surgir aqui na nossa região. Nós também que atuamos nessa área pensamos no turismo de forma regional, porque a gente sabe que nós podemos envolver também a região, né, dentro dos roteiros, que é o caso aqui de Rolim de Moura, que fica numa região muito privilegiada, num polo, e que daqui nós podemos sugerir destinos em alta floresta, alta alegre, nesses municípios aqui da região.